E aí galera do canal, Suave Alexandre aqui, bora para mais um vídeo. Não está muito suave, como falei no vídeo anterior. Estava falando das pessoas que estão querendo vir do Brasil para a Austrália, o que está acontecendo com a Austrália, porque a Austrália está negando tanto visto, né? E acabei contando a história de um amigo meu, o que aconteceu por ele ser negado e de outras muitas pessoas. Nesse momento eu quero falar de uma outra pessoa próxima a mim, que trabalha aqui comigo, e ele acabou sendo negado visto dele aqui na Austrália. Imagina só, você está... é uma coisa comum as pessoas fazerem isso. É mais do que comum, é uma coisa que acontece com todos, com todos. Então, é essa fase que você for vir para cá ou não, você está assistindo esse vídeo, está aqui na Austrália, ou está em outro país, ou qualquer coisa que você... imagine você está aqui. E você está no curso de inglês, estudou por um ano, um ano e meio, dois anos, e nesse momento você quer fazer um outro curso. Você quer fazer aquele famoso upgrade, você quer estudar uma outra coisa para continuar aqui na Austrália. e você acaba sendo negado. É uma coisa que era tão comum que todo mundo fazia. Podia ser para qualquer curso, desde jardineiro até médico, até advogado, entendeu? Qualquer... era aprovado, porque você está estudando, você está dando dinheiro para a Austrália, e além disso, está dando mão de obra, entendeu? Então, era uma coisa boa para a Austrália. E nesse momento não está sendo. Não está sendo para quem está vindo e não está sendo para quem está aqui dentro. O visto do meu amigo foi negado. De uma pessoa próxima aqui de dentro do trabalho, foi negado. Sabe o que a Austrália fez? Depois de um ano e meio, quase dois anos que eles estão aqui, batalhando, estudando, fazendo upgrade para o outro curso deles, que eles querem fazer, foi negado e falou que você tem 30 dias para ir embora. Imagina a sua cabeça. Até um dia antes, você estava aí pensando, pô, se eu fizer o curso tal, eu posso aplicar o curso depois de sponsor, ou pela minha graduação, tal, 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 o que as pessoas fazem de comum. E você já começa a pensar nas coisas. Por mais que vai demorar um tempo, porque você vai estudar o curso que você quer, vai demorar tipo um ano, dois anos, mas você já começa a pensar no que você quer trabalhar, no que você quer aqui na Austrália para o seu futuro. E do dia para a noite, já estava esperando o visto dele, já tinha aplicado, estava esperando, e fala assim, você tem 30 dias para ir embora. Você não pode mais ficar na Austrália, seu curso, seu visto foi negado. Imagina a sua cabeça. Imagina o que você vai pensar. E isso não aconteceu só com um, com dois, com três. Está acontecendo com muita gente na Austrália, entendeu? Muita gente está sendo negada. Antes de chegar na Austrália e aqui na Austrália, pessoas que estão saindo do Covid Visa, que demorou muito para sair, teve um visto aqui na Austrália, que a Austrália, não sei o porquê fez isso, acabou segurando muita gente, eu acho que esse foi o problema da Austrália, que ele deu esse tal de Covid Visa. Esse Covid Visa era para pessoas que já estavam aqui, até pessoas que estavam fora, não entendi para quem estava fora, mas para quem estava aqui dentro, por causa do Covid, às vezes as pessoas não trabalham tão bem, precisavam guardar um dinheirinho, faziam certas coisas, que com o visto de estudante você acaba tendo muito mais gasto, e a Austrália meio que deu essa permissão de visto de Covid, de você trocar seu visto de estudante para o de Covid, ou se estivesse acabando seu visto de estudante, você aplicava o de Covid, e era só trabalhar, você não fazia mais nada, literalmente só trabalhava. Então, só que as pessoas, como que eu posso te dizer, as pessoas se aproveitam muito desse visto, por exemplo, apareceu um visto de um ano desse Covid Visa para você, você pagava para entrar nesse visto, alguma coisa assim, e em vez de você, quando estivesse quase acabando, vamos supor, com oito ou nove meses, você já aplicasse o de estudante, porque em oito ou nove meses já dava para você meio que se estabilizar, dava já meio que para você entrar no rumo de novo de estudante, só que muitas pessoas deixaram para o último mês, e isso a Austrália via como um estudante não legítimo. Eu não sei se isso foi uma pegadinha, eu não sei se foi literalmente para ajudar, e acabou deixando muita gente ficar, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que as coisas na Austrália começam a ficar muito mais caras, aluguel é um absurdo, tá, um absurdo de um quarto, antigamente você pagava num aluguel de uma casa 400, hoje o aluguel de um quarto é 400, entendeu? Hoje uma comida que você for fazer um mercado, eu gastava 50 dólares eu sozinho, lógico que eu comia o bem mínimo possível, até emagrecido, tão pouco que eu comia, eu gastava 50 dólares, 40 dólares, hoje uma pessoa sozinha não gasta 100, no mínimo, entendeu? Então isso foi coisas que mudou em pouco tempo, então eu não sei se isso que eles fizeram prejudicou a Austrália, ou eles fizeram uma pegadinha literalmente para pegar as pessoas e dissipar, entendeu? Não que esse meu amigo que trabalha aqui comigo, não sei se ele estava nesse visto, se eu não me engano não estava nesse visto, ela estava estudando a mulher dele, a mulher dele é enfermeira, uma das coisas que a Austrália mais precisa aqui, ela estava aplicando para fazer um curso aqui na Austrália, um curso acima do inglês, que ela já estava estudando inglês, estudou inglês, agora ia fazer um curso, o famoso VET que todo mundo fala, e foi negado, e eles têm 30 dias para ir embora, e pior, se eu não me engano, a agência que ele estava fazendo o visto, que ele estava aguardando, que fez a aplicação do visto dele, a agência demorou quase uma semana para avisar ele, então ele não tinha mais 30 dias, ele tinha por volta de 20 dias, 25 dias, então cada dia aqui, conta-se muito, então imagina só você, em 30 dias ter que pensar no que você vai fazer, se você vai voltar para o seu país, se você vai tentar ir para outro, se você tem que vender todas as suas coisas, que você tem que pensar em trabalhar um pouco mais para levar mais dinheiro, ou não, e você começa a dissipar todo o seu sonho que você tinha, por mais que às vezes não era para ficar aqui por resto da vida, mas, poxa, você tinha um planejamento, pô, eu quero guardar pelo menos, sei lá, 10 mil dólares, eu vou embora, ele não conseguiu ter seus planejamentos, eles foram todos cortados pela Austrália, porque fizeram o certo, e a Austrália, não sei por erro deles, ou por sacanagem, acabaram mandando muita gente embora, está mandando muita gente embora, não está deixando muita gente entrar, porque tem muita gente, diz eles, entendeu? Eu vou pesquisar mais a fundo, para trazer essa informação para vocês, porque a Austrália está negando muita coisa, quando eu souber algo melhor, eu vou passar para vocês aqui, vou falar um pouco para vocês, o que está acontecendo, por que a Austrália está fazendo isso, mas, o que eu estou passando para vocês, que eu falei no vídeo anterior, com um amigo que estava no Brasil, eles falam o motivo, se você está no Brasil, se você está em outro país, eles falam o motivo em si, o porquê você ou visto não foi aprovado, mas, para as pessoas que estão aqui, e reaplica o visto, vamos supor que eles saíram do curso de inglês, para um divete, eles não falam o motivo que foi negado, entendeu? Pelo menos no Brasil, ou quando você vem antes de vir para cá, você é negado, pelo menos eles falam o motivo, e aqui eles não falam, e te dão 30 dias para ir embora. Então, gente, o que eu posso falar para vocês, que eu já falei em outros vídeos, e vou repetir, pensa em vocês, para de se babar ovo, dessas pessoas daqui da Austrália, que babam o ovo desgramado dessa Austrália, entendeu? Pensa em tu, pensa em aprender o bendito inglês, e guardar dinheiro, porque nesse momento, se a pessoa aprende um bom inglês, e tem dinheiro, ela fica assim, poxa, lógico que cai o chão da pessoa, mas ela fala, poxa, eu posso ir para outro país, vou tentar o visto para lá, vou tentar o visto para cá, tem meu dinheirinho, começa minha vida tudo de novo e acabou. Mas se você não está programado, se só está pensando em ficar aqui, você acaba perdendo dinheiro, tempo, entendeu? Você vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil para você ir para outros países, vai ficando mais difícil para você entrar em um visto de algum país, que possa te ajudar a morar lá. Então, sempre quando você vem para cá, por mais que você queira, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser engenheiro, eu quero ser arquiteto, eu quero ser mestre de cozinha, chave de cozinha, eu quero ser qualquer coisa, dono de fazenda, não importa o que você queira, primeiro passo de todos, para de querer só ficar na Austrália, venha para cá como se fosse literalmente para você arrancar o inglês, aprender o inglês muito bom, que você vira um professor depois de inglês, esse inglês que você precisa, e guardar dinheiro. Porque se acontecer algum problema desse que acontece, que as pessoas não esperam, você está bem preparado, não fica querendo só empurrar o inglês com a barriga, entendeu gente? Assim, 90% das pessoas que vêm para cá, se não for mais de 90%, fazem inglês pelas coxas, literalmente só para conseguir um outro visto, e conseguir aprender um pouquinho de inglês ali, e já vai para um outro curso, faz um curso de qualquer outra coisa, e para tentar o visto de trabalho, ou de sponsor, ou pela área que ele está estudando, e quando consegue, por exemplo, a pessoa conseguiu o sponsor, empurrou o inglês com a barriga, fez o curso lá rapidão, de qualquer forma para conseguir, conseguiu o sponsor, o cara vai dar o visto para ele, o que ele tem que fazer agora? O que ele tem que fazer? O teste de inglês. A pessoa empurrou o inglês com a barriga, o inglês sempre vai estar na sua vida, se você pular o inglês do começo, lá no final, por mais que você continue no país, vai te cobrar. Por mais que dê errado de você continuar aqui na Austrália, e você tiver que ir para outro país, se você pulou o inglês, ele vai te cobrar lá na frente. Então, estuda bem o inglês, independente do que curso você vai fazer depois, e guarda dinheiro. Essa é a primeira meta que você tem que fazer. Depois você escolhe, depois vai ter oportunidade. Às vezes você está imaginando e fazer o curso que você tem no Brasil, né? Ah, eu quero, depois que eu aprendo inglês, eu já quero ser, eu sou engenheiro aqui no Brasil, eu quero ser engenheiro aqui. Na Austrália, tudo bem, não tem problema nenhum, mas desde que seja o seu primeiro passo aqui, você aprender inglês, entendeu? Depois você escolhe o que você quer. Às vezes vai surgir a oportunidade, como eu sempre falo nos meus vídeos, do nada aparece um dono de uma fazenda, que dá visto também aqui, dono de uma fazenda, que quer que você trabalhe para ele lá na fazenda com ele. Sei lá, fazendo o quê? Carpintaria? Sei lá. Vai que você começa a trabalhar com o cara, o cara te fala, eu te dou a esponça, estuda a carpintaria e vem trabalhar comigo. Você vai falar que não? Você já tem tipo a faca, a faca e o queijo na mão, para você tentar ouvir isso aqui? Você vai falar, não, é que eu quero ser engenheiro, não quero não. Tá ligado? Então, não fica só com a ideinha de fazer o curso que você tem no Brasil, o curso que você quer ter. Você pode fazer, mas desde que dê oportunidade para outras também. E desde isso, aprenda o bendito inglês e dinheiro. Não dependa de querer ficar só na Austrália. Só a Austrália pode dar essa rasteira contada em todo mundo. E como eu sempre falei, volta meus vídeos, eu sempre falo, gente, pensa em vocês, pensa em aprender inglês e guardar dinheiro, porque se der algum problema, se você não gostar, se surgir uma oportunidade de fazer outra coisa, você vai para outro país. O inglês é praticamente universal. Você vai poder trabalhar em qualquer país depois com o inglês bom e com dinheiro você pode começar a sua vida. E se você não se planeja só ficar aqui, aconteceu isso com meu amigo. Não se planejou dinheiro, não se planejou corretamente. Porque ele só queria ficar aqui, não estava imaginando se desse errado ou se acontecesse alguma coisa. Ele ter que não guardar dinheiro o suficiente e não aprender o inglês legal que ele não aprendeu. Entendeu? Então, basicamente é isso que eu queria falar com vocês. Cuidado com o que vocês pensam ou que vocês veem na internet, tá? Vai ser os próximos vídeos que eu quero falar com vocês. Falamos sobre isso. Tomar cuidado com as pessoas que vocês estão assistindo. E é isso. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês têm, manda mensagem para mim no Instagram, pergunta, eu mando áudio. Isso que eu falo muito. Vocês percebem que eu falo muito. É, parece um vídeo curtinho. Mas eu acabo falando muito. Porque não é que é só a minha opinião, mas eu quero não que vocês se frustrem. Não consigo falar essa palavra. Se frustrar. Não quero que acontecesse com vocês. Então, pesquisa bonitinho. Pergunta para uma agência legal, não uma agência só por causa de valor. Ou porque é muito caro, ou porque é muito barato, ou que não sei o quê, ou que é mais famoso, ou que é menos famosa. Pergunta a que te trata melhor, a que te convencer, a que você vê que trata bem as pessoas, que te dá as notícias que necessita. Entendeu? Então, basicamente, é isso que está acontecendo na Austrália. Estão mandando muita gente embora. Não estão aceitando muita gente entrar. Estão negando muitos vistos. E é isso. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês com alguma coisa. Pesquise em fontes boas. E obrigado. Quando souber de mais notícias, o motivo que está acontecendo isso na Austrália, converso melhor com vocês, venho aqui e falo os motivos que estão acontecendo. E é nóis. Valeu, obrigado, é nóis e fui. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti